Música São 10 e 9 e olha só, Manaus foi considerada a capital brasileira com mais obesos no país. Segundo a Associação dos Obesos do Amazonas, 2 em cada 10 estudantes do estado estão acima do peso. O dado é preocupante, principalmente porque as crianças estão entrando cada vez mais nessa estatística. A Ana está dentro dessa estatística. Ela tem apenas 13 anos e pesa 72 quilos. Eles fazem muito bullying, bullying constante na escola, em vários lugares. Todo tipo de lugar que eu vou tem bullying. Como é que você já lidou com isso? Eu relevo, tento não ligar, mas é impossível. Até os 7 anos a menina era magra, mas por causa da ansiedade da mãe, que começou a comer compulsivamente, Ana também começou a engordar. A Ana, ela cresceu me vendo muito ansiosa, comendo o tempo todo. E isso eu tenho certeza que refletiu na vida dela. Refletiu muito, tanto é que ela chegou ao peso que está hoje. A preocupação com o sobrepeso das crianças em Manaus fez a Associação dos Obesos do Estado buscar alternativas para evitar o acesso a alimentos com muito açúcar e muita gordura. Existe uma diferença de consciência e sensibilização. A criança tem que ser sensibilizada, tem que ser envolvida. E a consciência tem que vir dos pais. Para que você passe a coibir o desenvolvimento dessa obesidade, passa pelo emagrecimento da geladeira. Então, isso é um trabalho que a família tem que mudar. Mas não é só isso. A atividade física é importante para manter o peso dentro da regularidade. O problema é que fora de casa, muitas crianças comem todo tipo de bombas calóricas. E aí, é preciso um trabalho psicológico com elas e com as famílias. Quando a gente atende a criança, a gente não atende só a criança. Inicialmente, a gente vai fazer uma entrevista com os pais, a gente vai entender como se deu essa gestação, como se deu os primeiros meses dela e vamos ver no todo de onde que surgiu. A bem da verdade, essa alimentação desregrada, essa compulsão, ela vem lá a partir dos primeiros meses da criança. Se nada for feito, logo os 2 milhões de casos de obesidade infantil que temos hoje no país será facilmente triplicado. Agora vamos falar de coisa boa. Olha só, os amantes do futebol amazonense, hoje, a partir das 8h30 da noite, no estádio Ismael Benigno, na Colina, na zona oeste de Manaus, a bola vai rolar no jogo entre Vila Nova de Goiás e Manaus Futebol Clube pela Copa do Brasil. As equipes treinam nesta terça-feira em preparação para o confronto. Os treinaram ontem, vamos ver. O Vila Nova de Goiás não tem tempo a perder. Nesta terça-feira, os jogadores chegaram ao estádio Carlos Amite, no Aleixo, e passaram por sessões de massagem e, logo em seguida, entraram em campo. A meta, um bom resultado na Copa do Brasil. Sabemos da importância desse jogo, só para nós, mas para o clube também. Então, como eu falei, a gente vai estar ao máximo concentrado para sair daqui com a classificação. Os jogadores do Vila Nova mostraram muita disposição no treino e o craque contratado, Danilo, de 39 anos, que já foi campeão pelo São Paulo e pelo Corinthians, também mostrou que está numa excelente forma. Cada um tem um papel para fazer dentro de campo e eu vou procurar fazer o meu, mesmo sabendo das dificuldades. Mas o primeiro objetivo é classificar. Então, acho que nós temos isso em mente, de fazer um grande jogo primeiro para conseguir a vitória. Além de dar duro em campo com o time, o técnico diz que ainda encontra tempo para estudar o adversário. É orientando, podendo passar, ter essa adaptação também com a outra bola. Então, nós temos que ter todos esses cuidados para deixar o atleta em melhores condições para que ele possa potencializar aquilo que ele tem de melhor e levar a campo. O rival do Vila Nova neste jogo é o Manaus Futebol Clube, que é considerado o caçula do futebol. O Manaus Futebol Clube, também conhecido como Gavião do Norte, foi bicampeão em 2018 pelo estadual de futebol profissional. Este ano, o Manaus também disputa mais três competições. O Campeonato Amazonense, a Copa Verde e a Série do Brasileirão. Para o jogo de hoje, eles se dizem preparados. Eu acho que o fator principal no momento com esse é procurar manter a concentração da equipe, não perder de maneira nenhum foco, para que depois de 90 minutos nós possamos conseguir a nossa classificação. O goleiro Jonathan promete grandes defesas. A gente vem se preparando desde o início da pré-temporada, esse é um dos jogos mais importantes do Manaus no ano. E juntamente com o professor Cavalo, Cobal e o Naná, a gente está fazendo uma preparação específica para esse jogo e a gente espera fazer uma boa partida e se Deus quiser sair com a vitória. O zagueiro Martoni também acredita na vitória do Manaus. É uma equipe onde vem de uma crescente muito boa e a gente espera defender da melhor forma possível. Acho que a qualidade a gente tem para estar ajudando os companheiros, então a gente vai tentar trabalhar da melhor forma. Bom, o Vila Nova está na vantagem nesse jogo de hoje. Se ganhar ou empatar, é classificado para a próxima fase. Já o Manaus Futebol Clube não tem escolha. É ganhar ou ganhar? Boa sorte para o Manaus. Nossos repórteres vão cobrir esse jogo, hein? Essa semana o Teatro Amazonas recebe um premiado musical da Broadway, só que feito por amazonenses. O espetáculo Urinal deve arrancar muitos risos da plateia, mas também passa uma mensagem sobre o uso consciente da água. O Valdi Adriano e Anderson Tavares foram lá e conferiram os bastidores. Vamos ver. Um musical irreverente, mas com uma importante mensagem de conscientização. A comédia Urinal estreia a segunda temporada em Manaus esta semana e promete arrancar boas risadas dos amazonenses, além de ensinar o público a valorizar o uso da água. O musical brinca com os estereótipos, brinca com a própria estrutura do musical, e tudo isso fazendo a gente rir e refletir ao mesmo tempo. O premiado espetáculo da Broadway é estrelado mais uma vez aqui no estado por amazonenses. O show tem conquistado muitos espectadores em todo o país. Dia 15 e 16 de fevereiro, no Teatro Amazonas, às 8 horas da noite, nós vamos apresentar o Urinal Musical, o musical da Broadway, uma comédia premiada, ganhou Tony Award, foi feita no Brasil já, e agora está aqui em Manaus para todos vocês assistirem, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar muito por essa história, e por esse lugar e por esses mistérios que o Urinal traz. Eu espero vocês lá. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e também no site que aparece no seu vídeo, além dos quiosques do Alô Ingressos espalhados em shoppings de Manaus. Vale a pena conferir, hein? O Boletim Tempo fica por aqui. Outras notícias você confere agora, a seguir com o Namira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho